Olá amigos e amigas da internet, Portal Oroz na cobertura do Carnaval 2019. Sem opção nos principais corredores da folia de nossa cidade, que é o Balneário Açú de Oroz e o Dançódromo Beira Rio, os foliões de Oroz e da região que estão buscando o Carnaval da cidade de Oroz, tem como opções, por exemplo, os blocos que estão saindo todas as noites e também locais como chácaras, que a gente vai ver a partir de agora, onde um grupo de amigos se reuniu em busca de um Carnaval mais privativo, mais tranquilo entre amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui deste local, os foliões têm uma vista privilegiada da cidade de Oroz. Nós estamos bem atrás da válvula de espessura do açude Oroz, o famoso véu de noiva. Nauber, carnaval tranquilo com os amigos, como é para você ter trazido os amigos aqui? Você que é o professor, nosso professor, está aqui junto com essa galera massa. Primeiramente, Josenberg, agradecer primeiramente a Deus por oferecer esse momento para a gente, de tranquilidade, de paz, num lugar especial. Parabéns a Marois por esse local, por oferecer esse local tão tranquilo. E quero também parabenizar o Portal Oroz, que o Portal Oroz está de parabéns por estar nas redes sociais em primeiro lugar. Parabéns, Josenberg, você é um excelente profissional e tenho que te parabenizar. Quero agradecer a cidade de Oroz por ser uma cidade tão tranquila, tão maravilhosa, por ceder um momento tão especial como esse carnaval que está sendo agora. Parabéns a todos, a galera do funcional, a todos que fazem parte, que dão essa oportunidade para que a gente possa oferecer o nosso trabalho, um trabalho tão tranquilo e tão feliz. Obrigado a todos e um feliz carnaval cheio de paz. Que Deus abençoe a todos. Eu converso agora com o Juarez, que é integrante dessa turma aqui que está na chácara, preferiu tranquilidade com os amigos. Juarez, como é para você estar aqui junto com os amigos, nesse momento de festa, em pleno carnaval aqui na cidade de Oroz? É muito gratificante, estamos aqui, se reunimos, todos os amigos do treino funcional do meu amigo Nauber. E pense, muito gratificante, pessoas de respeito, pessoas totalmente legais. Foi muito massa ter vindo, ter separado esse momento ímpar. E pense, muito show, chovendo aqui na cidade de Oroz agora, perfeita, chuva perfeita. E pense, massa mesmo, muita comida, muita bebida. Você que não veio, que foi convidado, do grupo, do funcional, perdeu uma grande festa, porque o pessoal que está aqui é totalmente nota 10. José Bergoz, show! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.